Obrigada, obrigada doutora Raquel, eu agradeço primeiramente o convite por estar aqui na Emerge Agradeço ao desembargador, doutor Caetano, a Raquel também e a doutora Adriana, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa Eu sou defensora pública federal, atualmente lotada na Baixada Fluminense E eu integro o Grupo de Trabalho Nacional da Defensoria Pública da União de Assistências Vítimas de Tráfico de Pessoas E como integrante desse grupo de trabalho, eu faço parte também da coordenação da Operação Pacaraima Que é a Força Tarefa Logística Humanitária, que foi implementada no estado de Roraima Para receber o fluxo migratório, acolher o fluxo migratório venezuelano E é interessante passar um pouquinho da experiência da Defensoria Pública da União E eu busquei a experiência principalmente da Operação Pacaraima, no atendimento Que tem uma interface muito grande com o tráfico de pessoas E a experiência também do grupo de trabalho de presas estrangeiras de São Paulo O tráfico de pessoas é muito interessante porque, na verdade, a minha fala Ela vem complementar tudo que já foi muito bem pontuado aqui na mesa Que o tráfico de pessoas hoje é colocado pelas pesquisas Como a terceira atividade ilícita mais lucrativa Ficando atrás apenas do tráfico de drogas e do tráfico de armas E o que já é um fator para se questionar Quando a gente pensa que, muitas vezes, o tráfico de pessoas está oculto No tráfico de drogas e no tráfico de armas Então, até mesmo essa estimativa e esse estudo já é questionável Quando você pensa que pode ser um crime que está oculto na prática de outros delitos E é visto como atividade mais lucrativa Da terceira atividade mais lucrativa E o relatório global sobre tráfico humano da UNODC de 2018 Ele traz informações relevantes que já foram pontuadas na mesa E principalmente para a América Latina Que coloca como 80% das vítimas detectadas são mulheres E 58% dos casos detectados são para os fins de exploração sexual E, mais uma vez, como muito bem colocado pela doutora Adriana Eu já faço um questionamento com relação a esses dados Porque, muitas vezes, a gente percebe que são vítimas detectadas E eu acho que, nesse momento, é importante a gente já começar a questionar Porque muito se fala que o tráfico de pessoas é um crime complexo Invisível, muitas vezes oculto E a gente questionar até mesmo esses dados e essas estatísticas E questionar a nossa capacidade, na verdade, de detectar as outras formas de exploração Como o tráfico de órgãos, a adoção ilegal Esses dados não significam que essas outras formas de exploração Elas não existam, existe uma porcentagem menor Mas, na verdade, é importante porque são vítimas detectadas É importante que, a partir dessa configuração A gente comece a questionar, na verdade, a nossa capacidade de detectar As diversas outras formas de exploração que podem estar acontecendo E, como muito bem já colocado, o tráfico de pessoas O conceito de tráfico de pessoas O marco normativo internacional é o protocolo de Palermo Que é um protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas Sobre crime organizado E é um marco normativo internacional que a gente tem definindo o tráfico de pessoas E, na legislação interna, a gente tem a Lei 13.344 de 2016 Que não é uma lei recente, mas, infelizmente, pouco conhecida Que traz avanços importantes no tráfico de pessoas No enfrentamento, na assistência e na repressão do tráfico de pessoas Essa legislação, ela não é uma cópia fiel do conceito de tráfico de pessoas Que está previsto no protocolo de Palermo E existem algumas doutrinas, legislações doutrinárias Que pontuam algumas críticas em relação a esse conceito A lei traz avanços extremamente importantes Mas a doutrina pontua, por exemplo Que não foi previsto o aproveitamento de uma situação de vulnerabilidade Conforme está previsto no protocolo de Palermo A lei, ela enumera de forma taxativa Todas as finalidades E o protocolo de Palermo, ele afirma, na verdade Que qualquer forma de exploração Independentemente do que ocorra Deixa de forma ampla Qualquer forma de exploração pode caracterizar o tráfico de pessoas E não apenas aquelas formas que são enumeradas de forma taxativa na lei E é interessante também pontuar Que o protocolo de Palermo, ele fala da irrelevância do consentimento da vítima Então, todas as vezes que a vítima consente Baseado em alguma daquelas formas Aqueles meios como grave ameaça Coação, abuso Ou aproveitamento de uma situação de vulnerabilidade O consentimento é irrelevante Já a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas Prevê que o consentimento é irrelevante em qualquer hipótese Não apenas quando o consentimento é Quando a vítima consente Com base em alguma daquelas formas Aqueles meios de cooptação E a lei, ela não prevê expressamente Essa questão da irrelevância do consentimento da vítima São pontuações feitas A lei traz avanços extremamente relevantes Mas a doutrina pontua ainda alguma dessas lacunas Mas que podem ser vencíveis também Considerando que a gente, através de um decreto Internalizou o protocolo de Palermo No nosso ordenamento jurídico Então, essas são as pontuações feitas, na verdade, pela doutrina E quando a gente fala do tráfico de pessoas O que eu acho muito importante pontuar São a questão da vulnerabilidade E aí eu vou deixar duas colocações Nesses três eixos da Política Nacional de Enfrentamento Eu vou pontuar uma questão da prevenção E uma questão na repressão Na prevenção, é muito importante Quando a gente aborda o tráfico de pessoas A gente questionar a questão da vulnerabilidade Você fala muito na vulnerabilidade E a importância de você compreender Os mecanismos de aliciamento E os contextos de vulnerabilidade Que são facilitadores do tráfico de pessoas O tráfico de pessoas Ele mexe com algo muito precioso do ser humano Que eu acho que é uma das coisas mais preciosas Que o ser humano tem Que é a capacidade de sonhar A mola propulsora do tráfico de pessoas Ela é a capacidade do ser humano De buscar uma vida melhor De sonhar com algo melhor Então, quando você pensa Que o tráfico de pessoas Ele mexe com os sonhos E você anexa isso A determinados contextos de vulnerabilidade Isso pode se tornar um instrumento muito relevante Na prevenção e até mesmo na repressão do tráfico E quando eu digo fatores de vulnerabilidade Eu não digo somente a vulnerabilidade econômica Mas contextos de violência de gênero Vulnerabilidade de grupos específicos De minorias A questão da raça Que tem que ser levada em consideração também Enfim, econômica, social, cultural São vários contextos que podem propiciar O aliciamento para o tráfico E o próprio protocolo de Palermo Ele prevê a importância do Estado De promover e desenvolver políticas públicas Sociais e econômicas Para eliminar esses fatores Que acentuam a situação de vulnerabilidade Todos nós podemos ser vítimas de tráfico de pessoas Mas é claro que se uma determinada pessoa Está numa situação de vulnerabilidade acentuada A cooptação, o aliciamento Ele se torna mais provável possível de acontecer Por isso que é muito importante pensar no tráfico Dessa maneira ampla E levar em consideração políticas públicas Que reduzam esses fatores de vulnerabilidade Um exemplo muito importante Que já foi citado aqui É o caso da migração Quando você tem uma legislação migratória Extremamente burocrática Que acaba induzindo e dificultando A documentação do migrante Tornando-o indocumentado Você acaba se virando Fomentando a possibilidade De ele vir, possivelmente A ser um trabalhador E estar submetido a trabalho análogo a escravo Quando você tem um determinado Que foi um caso que a gente atendeu em Pacaraima Um adolescente transexual Que sofreu uma violência de gênero Na escola e na sociedade Quando, por exemplo, você tem Mulheres que são vítimas da violência de gênero Ou então uma pessoa em situação de rua São situações que acabam Severando contextos de vulnerabilidade E que tornam essas pessoas Mais propícias ao aliciamento Para o tráfico de pessoas E um ponto muito importante Que é a nossa atuação em Pacaraima São os casos de crianças e adolescentes Separados e desacompanhados A DPU atua na Operação Pacaraima Fazendo a aplicação de uma resolução conjunta Do CONANDA, do CONARE, do SENIG E da DPU E esse formulário tem um anexo Que é um formulário de análise de proteção Toda vez que é identificado uma criança No ponto de fronteira Desacompanhada ou separada A DPU é acionada Para fazer uma entrevista individual E aplicar esse formulário de análise de proteção Quando a gente verifica algum contexto De vulnerabilidade ou indicador de tráfico A gente encaminha para aparecer Do Ministério da Cidadania E eles fazem uma escuta Especializada, qualificada Para identificar aquele contexto Ou indicador de tráfico E eu tenho dados aqui Que são extremamente importantes Sobre essa atuação em Pacaraima E que chamam a atenção Importantes e preocupantes E tem o informativo da DPU de 2019 Que foi lançado E ele conseguiu constatar Que de agosto de 2018 Até junho de 2019 A DPU prestou assistência jurídica A aproximadamente 3.597 crianças E adolescentes separados e desacompanhados Ingressando pela nossa fronteira 1.701 crianças indocumentadas 1.499 separadas E 397 crianças desacompanhadas Ou seja, sem nenhum adulto Acompanhando no fluxo migratório E isso dá aproximadamente Uma média de 11 crianças e adolescentes Ingressando por dia Na nossa fronteira Separadas, desacompanhadas Ou indocumentadas E é um dado extremamente importante Eu quando estive em Pacaraima Eu retornei tem mais ou menos um mês E eu atendi Três crianças de 11 anos de idade Que vieram de cola De carona De uma região chamada Las Claritas Que é uma região de Minas Na Venezuela Extremamente conhecida Por já ser um ambiente De exploração E um ambiente de vulnerabilidade E essas crianças Estavam completamente desacompanhadas Não tinha nenhum adulto E vieram sozinhas Depois da nossa encaminhamento Para esse psicossocial E acionamento do Conselho Tutelar A gente pôde identificar Que uma dessas crianças Na verdade Tinham 12 anos de idade Porque elas vêm Completamente indocumentadas E infelizmente As casas de acolhimento institucional Em Boa Vista Já estão atuando Acima da capacidade de abrigamento E há indícios altos Índices altos de evasão E essa criança Esse adolescente De 12 anos de idade Evadiu logo após Da casa de acolhimento Logo após o nosso atendimento Então são fatores preocupantes São casos preocupantes A gente fala muito Da questão do tráfico de pessoas E a importância De a gente voltar o olhar Isso está acontecendo no Brasil O olhar para esses contextos De vulnerabilidade E pensar no tráfico de pessoas Não apenas de forma restrita Mas de uma forma mais ampla Que possa intercambiar Até mesmo com a política nacional De imigração E aí já começaram-se Indícios e notícias Por exemplo Em razão desse fluxo De adolescentes Muitos adolescentes Crianças e famílias Não estão abrigados Estão nas rodoviárias Ou no entorno dos abrigos E já há notícias Que foram comunicadas Recentemente a mim Pela OIM Que é a Organização Internacional De Imigrações De adolescentes venezuelanas Grávidas Sendo convencidas A entregar seus recém-nascidos Em troca de dinheiro Desaparecimento De recém-nascido No hospital Aliciamento De migrantes Venezuelanos Ou solicitantes De refúgio No entorno Dos abrigos E da rodoviária Para trabalho Análogo a escravo E, enfim Diversos outros fatores Isso são notícias Tem boletim de ocorrência Já tem registro Está tudo documentado Que já demonstram Como que o tráfico De pessoas É uma coisa tão próxima E como fatores De vulnerabilidade Contextos de vulnerabilidade Podem acabar Acabar Fomentando Esse tráfico É algo que a gente diz Que é invisível E oculto Mas é muito fácil De constatar E realmente existe Eu acho que o mais importante É a gente treinar O nosso olhar Para captar E isso é importante A eliminação Desses contextos De vulnerabilidade Exatamente para evitar Até mesmo a revitimização Porque a gente verifica Que muitas das vítimas Que nós atendemos E fazemos a escuta Elas retornam Para a rede de aliciamento Do tráfico de pessoas E isso está Diretamente Relacionado A ausência De políticas públicas E eliminação De contextos De vulnerabilidade Então você faz Toda a atividade De repressão De prevenção De escuta Das vítimas Mas na maioria Das vezes Elas retornam Para a rede De aliciamento Do tráfico de pessoas E na repressão Eu vim trazer Um tema Que eu confesso Que me gera Inquietação E que é um trabalho Muito interessante Que tem sido feito Pelo GT De presas estrangeiras De São Paulo Que é o papel Na verdade Quando a gente Pensa no tráfico De pessoas Eu percebo muito Que a falta De conhecimento Do crime E até mesmo Do seu conceito Acaba dificultando Até mesmo Um pouco A questão Da repressão O desconhecimento Às vezes Não é só Da sociedade Mas às vezes Até dos próprios Operadores jurídicos Por isso que é muito Importante A capacitação E o treino E o treino do olhar Como já Muito bem pontuado Eu verifico Que a legislação Ela é muito completa Nós temos uma legislação Extremamente desenvolvida Que trouxe avanços Importantes E eu penso Que nesse momento Talvez o mais importante Seja até mesmo Treinar o olhar O tráfico de pessoas Ele é um crime Extremamente complexo Que tem que ser analisado De forma Intersetorial Multidisciplinar Interdisciplinar Porque muitas vezes Ele está oculto Em outros crimes A prática de outros crimes Acaba ocultando O tráfico de pessoas E a gente não passa A ter a dimensão real Desse fenômeno A gente acaba perdendo A dimensão real Porque ele acaba Estando oculto E esse IGT De presos estrangeiros De São Paulo Ele trabalha Muito tempo Com migrantes presas Mulheres Mulheres migrantes Em conflito com a lei E foi muito importante Detectar Que eles fizeram Um estudo Que existe um antropólogo Que é Howard Campbell Que ele fez um estudo Etnográfico Na fronteira Dos Estados Unidos Com o México Para poder avaliar O papel da mulher Nas organizações criminosas De tráfico de drogas Quais são os padrões De gênero Qual o papel da mulher Dentro dessas organizações E ele conseguiu constatar Que as mulheres Dificilmente conseguem Ocupar um padrão De destaque Nessas organizações E muitas vezes Em razão da violência De gênero E das oportunidades Limitadas Elas acabam Ocupando lugares Como a mula Do tráfico de drogas Lugares menores Na composição Dessa organização criminosa E mesmo quando elas Ocupam lugares De comando Elas continuam Sendo submetidas A violência de gênero E esse antropólogo Constatou Através do seu estudo Etnográfico Que muitas dessas mulheres Eram aliciadas Como mula Do tráfico Transnacional De drogas Utilizando-se De uma situação De fraude De coação Ou de um abuso De uma situação De vulnerabilidade É claro Que não são Todas as mulas Do tráfico Transnacional De drogas Que podem ser Vítimas de tráfico De pessoas Mas o importante Desse estudo É você trazer Luz ao debate E perceber Que isso pode sim Existir O ITTC Em São Paulo Ele já aplica Sistematicamente Desde 2008 Um formulário Para todas as presas Migrantes Estrangeiras E nesse formulário Foi possível observar Que muitas dessas mulheres Elas estavam vindo De um contexto De violência De gênero Elas estavam sendo Submetidas A algum tipo De violação De abuso Da situação De vulnerabilidade De fraude Que poderiam configurar E caracterizá-las Como vítimas De tráfico De pessoas Então Essa importância Desse estudo Que é aplicado E se a gente levar Em consideração De acordo com O último IFOPEN Mulheres 2018 Que mais De 75% Das mulheres Migrantes Presas Estão presas Por tráfico De drogas A gente verifica Como essa mudança De olhar Pode trazer Uma transformação Social importante De analisar Esse contexto De vulnerabilidade Verificar que Muitas vezes A gente está Combatendo um crime De tráfico Transnacional De drogas Mas pode estar Diante de uma Vítima De tráfico De pessoas E isso A gente tem Que trabalhar O que? A mudança Do olhar Ir além E trabalhar O tráfico De pessoas De uma forma Multidisciplinar E isso é importante Porque eu acredito Que na repressão Como eu já havia Comentado A lei Ela trouxe avanços Importantes A gente tem Protocolos De Palermo A Política Nacional De enfrentamento Nós estamos Desenvolvendo O terceiro plano Nacional De enfrentamento Ao tráfico De pessoas Então a questão Da legislação Brasileira Tem avançado O mais importante Que eu acredito Nesse momento É pensar o crime De tráfico De pessoas De uma forma Mais ampla Na repressão Conjuntamente Por exemplo Com a corrupção Com a lavagem De dinheiro Pensar Na repressão Pensar que esse crime Ele pode estar relacionado Com o tráfico Transnacional De drogas Também Entender Que o tráfico De pessoas É complexo É de difícil Identificação Mas que ele existe Acentuar A capacitação Não apenas Da sociedade Mas dos operadores Jurídicos Para quando Estiverem diante De um determinado Fato Poderem verificar Que o tráfico De pessoas Muitas vezes Pode estar oculto Na prática De um determinado Crime Do tráfico De armas Do tráfico De drogas Da lavagem Do dinheiro Ou até mesmo Da corrupção E esse caso Específico Das mulheres Que são mulas Do tráfico Transnacional De drogas A gente vê A importância De se pensar A questão do gênero Da raça E de entender O tráfico De pessoas Nesse treino Do olhar Eu acho Que essa é a principal Mensagem Que eu deixo É a gente treinar O nosso olhar Para verificar Que um determinado Fato Pode configurar Pode estar oculto Esse tráfico De pessoas E se a gente E se a gente pensar Nesse encarceramento Feminino Esse grande número De mulheres Envolvidas Ao tráfico De drogas A gente verifica Como esse treino Do olhar Pode gerar Uma transformação Social Tão grande Né E essas são As ponderações Muito obrigada Obrigada Obrigada